Cara, é muita neve. Que loucura. É a primeira vez que eu tô dirigindo na neve na minha vida. Isso aqui é gelo. Quem mandou querer enfrentar o Alasca num frio desse? Começando oficialmente nosso primeiro vídeo no Alasca. A gente vai mostrar aí as nossas primeiras impressões e como é que vão ser as nossas primeiras horas aqui no Alasca. E eu preciso começar dizendo que a paisagem é uma coisa, assim, que vocês vão escutar a gente falando bastante. Porque é lindo olhar em volta e ver as árvores marrons e a neve no chão e tudo branquinho. E eu acho que essa é uma das coisas, assim, mais cena de filme mesmo. Então falaremos muito sobre isso. E a gente vai rodar agora até a cidade de Toki, que é uma das primeiras cidades que tem depois de cruzar a fronteira. São mais ou menos cento e pouquinhos quilômetros. E tá nevando e tá chovendo. Então a gente passa por alguns trechos com neve e alguns trechos com chuva. Uma coisa que a gente tem que se acostumar, o Léo, no caso, né? Tem que se acostumar a dirigir na neve. Não é aquela neve que fica no chão e tal, e que a gente precisa ir de correntes e tal. Ela molha muito o asfalto, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E também, se tiver nevando por muitos dias, pode congelar o asfalto, então a gente não pode rodar. Mas hoje aqui só tem uma neve caindo, molhando tudo como se fosse uma chuva. Então a gente vai seguir viagem. A gente tá parado agora num... Como a gente conheceu na Colômbia, no Peru, pare e siga. Stop and go. Já que estamos nos Estados Unidos. É a tradução, né? Sim, a placa diz stop. A gente tá parado aqui e a gente tava conversando, porque tem uma pessoa que fica ali comandando o sinal. Dizendo quando dá pra gente passar e quando não dá pra passar. Como deve ser um trabalho muito difícil, porque tá nevando, tá muito frio. A gente tá confortável dentro do carro, mas a pessoa precisa ficar ali fora, esperando pra dar o comando, né? Ela tem um gerador ali no cantinho da estrada, tem uma cafeteira no chão. E tem uma coisa que parece uma... Segundo o Léo, parece um ovni. É uma luminária ali. Mas uma luminária, eu não sei, talvez ela imita calor, né? Eu acho que não. Não? É só pra galera, acho que, ver de longe. E assim, né? De noite, conforme vai escurecendo, a pessoa também tem um ambiente mais iluminado, né? Pra poder trabalhar. É que, na verdade, agora já tá um pouquinho escuro. São... Nem sei que horas são, porque isso daqui tá errado. 4 e meia da tarde. Na verdade, seria 5 e meia no horário que a gente tava. E no Brasil, são... É 5 horas agora? 5. 5 horas de diferença. São 5 e meia agora? Aham. Não, agora são 4 e meia. 4 e meia? Aham. O Brasil é 9 e meia. Mas enfim, a gente tá às 4 e meia da tarde e já tá escuro, né? Tá assim, aquela coisa... É porque o tempo tá meio... É como se tivesse um dia bem nublado. Um final de tarde, um dia nublado, assim. Porque daí, como tá nevando um monte, né? E aí, então, tem a luminária ali pra poder sinalizar melhor. E a gente tá com o ar quente ligado pra conseguir enxergar, né? Porque senão o vidro fica todo embaçado. E aí, a gente tá mantendo a porta aqui da casa aberta pra tentar mandar um pouquinho desse calor lá pra dentro. Porque normalmente, depois de um dia de viagem, assim, em um local frio, a gente acaba... Tô aqui falando tudo, tá? Takes. Tô mostrando as pessoas o que eu tava falando. É assim que funciona, tá? Quando a gente fala as coisas e aparece uma imagem. Nem sempre aparece. Mas aí, a gente tá deixando aberto. Porque normalmente, quando a gente faz um trecho longo, assim, em locais frios, entra ar por algumas partes do carro. Por exemplo, a gente tá com o banheiro... Exaustor do banheiro. A gente tem um outro exaustor atrás do fogão. Então, por esses locais entra. Além das frestas das portas, né? Que não é completamente vedado. Então, entra vento, entra frio. E se não abrir aqui, não é nem só pra esquentar a casa. Não, fica bem abafado. E manhã eu tava abrindo pra poder circular um pouco de ar pra não ficar tão abafado aqui. A gente é obrigado a deixar esse ar quente ligado no vidro ali, porque senão a gente não consegue ver nada. Fica que nem as janelas laterais aí. E aí, não dá pra ver. É, mas mesmo assim, não fica tão bom, né? Ah, que daí não fica por longo prazo, né? É. Porque é só... Nossa, agora que tão vindo os carros. Deve ser um ar. É. Mas beleza. Tudo certo. A gente já tá na Alaska. Tá tudo bem. Entendeu? Não tá só rando, né? Não é gol. É slow. Que legal. E tem um carro lá na frente que anda a gente escutando, né? Cara, que maluco. Não sei se é porque tem algum trecho aqui que tá com muito gelo. Ah, e eu tenho que seguir o cara, ó. Imagina, né? Porque o outro cara fez exatamente o mesmo caminho. Seguir o desenho das rodas na pista. Não sei se é pra fazer isso exatamente, né? Mas enfim. E no carro lá da frente da caminhonete que tá guiando, tá escrito Pilot Car e embaixo, Volume. Ou seja... Siga-me! Acho que a gente tem que seguir o cara, né? E a nossa primeira parada vai ser aonde? Num posto de combustível. Chegamos na reserva. Bem na reserva. Não aceitou por algum motivo o cartão. Isso é bem raro de acontecer. E aí quando isso acontece, ele pede pra gente ir até o caixa pra tentar passar o cartão no caixa. Muito provavelmente é a máquina lá, porque parece uma máquina bem antiga. Resolvido. O cara ali do caixa falou que realmente tá com problema na máquina de cartão na bomba. E aí nessas horas a gente tem que passar lá dentro. Aí quando isso acontece, a gente não consegue colocar o cartão e encher o quanto for necessário. Então eu coloquei 100 dólares. E vamos ver se vai ser o suficiente pra encher nosso tanque. Vou ter que ir pra dentro do carro, porque tá muito frio lá fora. Vou só levar bastante agora. E aqui o diesel tá saindo R$4,75 o galão. A gente volta a falar em galões aqui. Galões, milhas e não em litros e quilômetros como a gente tava falando antes. E por litro isso acaba saindo... Deixa eu fazer as contas aqui, porque a matemática não tá tão boa assim. R$4,75 dividido por R$3,78. Isso sai R$1,25 por litro. Se a gente multiplicar, tá quanto dólar hoje? R$5,20. R$5,20. R$6,53 por litro. Não é o melhor preço que a gente já pagou no diesel, mas tá longe de ser o pior também. A gente foi dar uma olhada em mais um posto do Elverlander que tem aqui na cidade de Tóquio. Mas como tá nevando bastante, tem muita lama no estacionamento. Então a gente voltou aqui pro posto onde a gente abasteceu o tanque pra passar a noite por aqui mesmo. A nossa cama já tá pronta. A gente deixou a cama arrumada porque ia ser um dia de viagem. E a gente tá bem cansado. Então a gente vai fazer a janta pra depois descansar, que amanhã a gente tem um dia cheio pela frente. E continua nevando bastante. A televisão aqui vai ficar assim até as 3 da manhã. Então provavelmente a gente vai amanhecer com o carro cheio de neve. Bom dia, galera. Bom dia. Acordamos com menos 4 graus, sensação térmica de menos 7 e nevou a noite inteira. Então olha como é que tá aqui. Tá tudo congelado na nossa janela e lá fora tá tudo coberto por neve. Eu não consigo nem abrir a janela porque tá congelado. Do lado da Fab também, não vai. Mas tá bonito. Tá bonitão. Antes tá bonito. Você me fez. You wear me down. My actions will be forgiven. When we first met. A simple text. For one look. For one look. To the one look. A gente tá se arrumando pra sair e viver a vida Nessa temperatura agradável Mas agora já melhorou, né? Já melhorou, antes tava menos 4 com sensação de menos 8 Agora tá menos 3 com sensação de menos 7 Bem melhor Claro, com certeza, melhorou É isso que importa, a gente tem que olhar pelo lado positivo, entendeu? Mas eu queria comentar como é que a gente faz pra se virar nesse frio Como é que a gente se veste E o segredo é o quê? É a técnica da cebola A gente precisa fazer várias camadas Para estar apto para caminhar, para sair no frio Então eu coloquei a minha roupa aqui Estou usando uma meia Que a própria meia já tem duas camadas Vou colocar ainda mais uma meia por cima Pra depois colocar a bota E tem que ser uma bota impermeável Pra que não tenha problema de cair neve E pra você ficar com o pé molhado Estou com uma meia calça Não sei se eu vou conseguir mostrar Depois o Léo faz um take aí Uma meia calça bem grossa Que ela tem pelinhos por dentro Que eu comprei no Target Antes da gente sair dos Estados Unidos Melhor compra que eu fiz Porque dela é super confortável E aí sim eu coloquei a calça por cima A calça que eu vou usar Que é a Easy Leg da Insider E na parte de cima Eu estou usando a Tech T-shirt de manga longa Que é a peça ideal Pra gente usar como base layer Ou seja, a peça base Pra compor todas essas camadas aí Porque ela é uma camiseta Feita com tecido tecnológico Que não desbota Não precisa passar Ela ainda é anti-odor E tem regulação térmica A ação anti-odor faz o tecido Um ambiente desfavorável Pra proliferação de bactérias Que causam o mau odor Então acaba sendo ideal Pra quem precisa usar a mesma roupa Todos os dias Por baixo das peças Que é o que acontece Quando você vai principalmente Viajar pra um lugar de muito frio Confessa que você repete várias vezes A peça que você usa por baixo A térmica A base de toda a tua roupa aí de cebola Quando você viaja pra um lugar frio E por ter regulação térmica Ela é ideal pra usar como peça base Quando você precisa ficar tirando E colocando o casaco várias vezes Porque o que que acontece Quando a gente tá em lugares frios Os ambientes Tipo supermercado Restaurantes Lojas e tal Eles tem calefação Então você chega no lugar Tira o casaco Depois sai do lugar Bota o casaco E assim você tem uma peça confortável Quentinha Além de ser uma peça bonita Que você pode usar como peça principal Também Quando você usa as tech-shirts E eu como sou muito friorenta Tô usando por cima da minha tech-shirt O meu windsuit Inclusive eu usei na última live Que a gente fez E perguntaram de onde era Se era da Insider também E sim O windsuit também é da Insider E pra conhecer as tech-shirts E todas as outras peças da Insider Você pode usar o nosso cupom LEO e FAB Pra ganhar 12% de desconto Em todo o site Tem roupa masculina Feminina Tem roupa esportiva Tem roupa casual Tem roupa pro verão Pro inverno Inclusive eles acabaram de lançar Uma coleção de moda praia De biquinis lindíssimos Então aproveita o nosso cupom Pra fazer a sua compra na Insider O link e o cupom vão estar aqui na descrição Agora que eu já tenho duas camadas embaixo Duas camadas em cima Eu vou fazer o que? Eu vou colocar uma jaqueta Pra terminar de compor o meu look de cebola E aí depois eu coloco a minha bota E estou quentinha Pronta pra sair no frio de Menos 4 graus Mentira, eu ainda vou colocar Gorro, cachecol e luva Que também são muito importantes Não dá pra ficar sem E eu também vou terminar de me arrumar Porque as máquinas já passaram Aqui no estacionamento Pra tirar um pouco da neve Que tinha uma grande chance Da gente não conseguir sair daqui Que a gente ia ficar trancado Nesse lugar Porque era tanta neve Tinha muita neve Aí quando a gente viu as máquinas passando No posto O Leo falou assim Ih, estou preocupado Porque se eles estão passando máquina no posto Quer dizer que tem muita neve Mas eles passaram em tudo aqui Então tudo certo Só tem o que? Lá tem a tarefa agora De tirar o gelo do para-brisa Que está tudo congelado E depois a gente tem que limpar As placas solares também, né? Sim Não que tenha sol Pra poder carregar Mas enfim Mas fica muita neve acumulada Está começando a derreter Porque saiu um pouco o sol E aí a gente tem que tirar Um pouco da neve de cima do carro Até pra não ter perigo Mas é isso Bora se arrumar Pra limpar o carro e seguir viajando As fotos estão aonde? Você sabe onde estão as fotos? Suas pírolas Suas pírolas Muito obrigada, senhor Muitas drogas Para sobreviver ao inverno Temos vitamina D Multivitamínico O que mais? Vitamina C Vitamina C E à noite a gente está tomando melanina Melatonina Melanina também é importante A gente está tomando melatânina Ai meu Deus Aqui ó Só pra não ficar dúvida É melatonina A melatonina Porque a gente está Num fuso muito diferente E está bem complicado Pra gente conseguir dormir A gente está dormindo muito tarde E acordando tarde Em consequência Até pela temperatura também O frio mais extremo Ele acontece ali Entre as seis e oito da manhã Então as temperaturas mais baixas São nesse horário Que é o horário que a gente Geralmente está acordando Então A melatonina tem ajudado Pra gente conseguir dormir Um pouco mais cedo E acordar um pouco mais disposto Muitas vitaminas Ai essa é a vida né Quem mandou querer enfrentar O Alasca Num frio desse Mas está tudo certo Devoar água Você está tomando ainda Eu achei que tu não tinha parado de tomar Porque é uma vitamina C minha Por quê? Porque eu só tomo uma Eu sei que toma duas Eu só tomo uma Você está tomando uma? É uma vitamina C É mastigável Parece uma bala Aí eu comprei uma de A Fábio não gostou muito Não sei do que que é a minha É uma berry A tua é de Natural Sweet Grape Uva É E a minha É de Fruit Tropical Exotic Mistura de frutas tropicais A minha é mais gostosa Muita brasilidade Mas ela é mastigável E eu não gosto dessas coisas O Léo gosta Eu gosto E tem mais uma coisa que a gente comprou aqui Que não tem no Brasil Nunca achei pra vender Me contem se existe Que é um house A bala house Que serve pra dor de garganta Ah é verdade né Uma pastilha da house Tá ali dentro Relief Suja elementor O Léo tem muita dor de garganta Sempre que a minha idade dele baixa A primeira coisa que acontece É a dor de garganta Então a gente sempre comprou No Brasil Sempre carregava em viagem Pastilha pra garganta E aqui tem esse house Que é pastilha pra garganta Não experimentei ainda Mas quando eu experimentava Eu vejo pra vocês Se é gostoso ou não Não tem que ser gostoso É remédio? Não É igual a sua vitamina C Pastilha tem que ser gostosa Não É igual a sua vitamina C É ruim Eu tô tomando Porque é remédio É que tu não gosta Mas é gostosinho sim É bom E faz bem para a saúde Entendeu? Cara, é muita neve Olha o estado do carro Aqui do nosso lado E tem uma camada de neve Bem fundo A gente estava com receio De não conseguir sair Mas as máquinas passaram Aqui na frentinha E tiraram boa parte Da neve A gente só tem que Passar por esse montinho aqui E tudo certo Mas olha isso Temessa a derreter E cria essas Estalactites aqui Essas pontas de gelo E em cima do carro Tá forrado de neve Então vamos dar uma limpada aí Tirar um pouco dessa neve De cima do carro Pra poder seguir viagem Cara, olha que engraçado Essa lateral aqui Tá toda congelada Aqui é tudo gelo É um bom exercício Para amanhã isso Estou até com calor Mas a mão deve estar congelando Pior é que não Sério? Aham, eu estou com calor mesmo Também, né Jaqueta de esqui Moletom E aspecto de chute Embaixo Quando eu saí estava bem frio Mas agora que eu já Fiz meu exercício matinal Está bem de boa Para ficar de moletom Mas funciona bem, hein Mandamos bem na compra Ainda bem que compramos, né Ainda bem Não, deu para tirar bem Eu consegui raspar as placas Sem um scraper Sem essa partezinha aqui Não tem como No way Uma camada de gelo Assim em cima Para a brisa não chegou a fazer Mas Mais cima aqui Estava bonito Estava assim Uma montanha Uma montanha branca Bora, tudo pronto? Sim, tudo pronto A gente parou aqui no Centro de visitantes De Tóquio E na biblioteca pública Ficam os dois No mesmo prédio Para ver se a gente Conseguir a internet Agora até o sinal Está melhor Do 3G Mas antes estava bem ruim Está demorando muito Para subir o vídeo E a biblioteca Está fechada Dependendo da temperatura Se tiver menos 35 Fahrenheit Eles fecham a biblioteca Devido a baixas temperaturas Mas agora o sinal melhorou A gente está um pouco Mais para frente Aqui mais para o centro E do lado da torre de celular Então a gente vai esperar subir o vídeo E pegar a estrada E a gente vai ter que tomar Muito cuidado Eu não sei se dá para ver Mas Isso aqui É gelo Então por baixo da neve Em vários lugares Está com gelo E aí o asfalto Fica muito liso Muito, muito É bem perigoso Então vamos com calma Vamos devagar E aí a gente vai sentindo Como é que estão as coisas Para poder dirigir com segurança Até o nosso próximo destino Que é Fairbanks Mas tem bastante coisa No caminho aí Para a gente ver Olha, devo dizer Que estou Pouco apreensivo É a primeira vez Que eu estou dirigindo Na neve Na minha vida E como eu comentei antes O asfalto Está bem liso Então a gente Fica com um pouco de receio Mas a gente está indo Com bastante calma Vai vendo a galera dirigindo Então a gente vai Vendo o que o pessoal está fazendo Tenta fazer a mesma coisa Mas o cenário Difícil bater, hein? É um filme de Natal Essas árvores Esses pinheiros Cobertos de neve É a coisa mais linda Cuida Eu quase caí já Nossa, eu dei uma Deslizada agora aqui Cuida, amor O teu lado aí está bem congelado Olha aqui Meu Deus do céu Nossa Senhora A neve aqui é mais segura Nós paramos aqui Em Delta Junction Que é o lugar Onde termina A Alaska Highway A gente rodou Então toda a Alaska Highway E nós fizemos Uma paradinha aqui Para tirar foto No marco No lugar que marca Especificamente O final da Alaska Highway É muito doido de falar E andar E aí nesses locais Que nem a gente está No Visitor Center Aqui de Delta Junction Nesses lugares Não passa a máquina Fica tudo com a neve Fofa, hein? Então a gente não consegue Nem chegar perto aqui Porque senão a gente Corre risco de Atolar Atolar, é Ficar Porque ainda não compramos As nossas correntes Porque lá em White Horse Na loja Custava 140 dólares Mas eles não tinham em estoque Então a solução Foi a gente seguir viagem E aqui em Fairbanks Eu vou tentar encontrar Aqui deve ter, né? Aqui provavelmente tem Que loucura Acho que alguém já veio pra cá, ó Tem pegadas aqui Ou seria a pegada Das outras pessoas E Chegamos End of Alaska Highway Mile 1422 Eu já falei da teoria, né? A gente fala tudo em inglês Mas os números Sempre em português Sempre em português Então chegamos No marco da milha 1422 Que é o final da Alaska Highway Obviamente Depois eles estenderam Mas o projeto original Vinha até aqui E aqui fica o Visitor Center Que ela tá lá no fundo A rodovia vem daqui E termina Aqui tem o sinal falando, né? Que acaba aqui a Alaska Highway E pra lá daí já é outra rua Outra rodovia Lá no fundo É a Delta Junction Que aqui tem uma outra rodovia E chega nessa aqui Então faz um triângulo Uma junção Por isso Delta E aqui tem algumas figuras E tem, olha ali Mosquitos gigantescos Quem vem no verão Com certeza se depara com eles São as escolhas, né? Que a gente vive falando A gente chegando nessa época Não vai ter problema com os mosquitos Mas a gente vai encontrar Bastante neve Mais um marco Muitos marcos Aqui no Alaska Frio? Tá muito frio Mas tá muito bonito Tá bem bonito A estrada é muito bonita Confesso que Dá um pouco de medo Assim, como eu comentei Porque eu testei algumas vezes De frear no meio da estrada Assim pra ver se o carro Tava segurando e tal E na grande maioria das vezes Estava, sem problema nenhum Ó, que eles tão Passando a máquina na estrada Mas em alguns momentos Eu senti o ABS Funcionando, sabe? Daquela tremidinha no pedal O Vistor Center Tá fechado pra temporada Ele só vai reabrir Em maio de 2024 agora Caramba Que loucura Quer fazer um piquenique? Tem mesas de piquenique, né? Meu Deus Elas tão até acolchoadas Olha só Olha o estado das mesas aqui Ó, tem um avião Como a gente comentou com vocês Que em determinadas regiões Só de avião nessa época E apesar de termos comprado Um tênis próprio pra isso A prova d'água Tudo certinho Com uma borracha grossa Eu acho que subestimamos O frio nesse ponto As jaquetas eu acho que Fizemos boas compras Eu acho que Tem que ser a prova d'água É, tem que ser galocha É A prova d'água desse sentido Assim, sabe? Não precisariam de galocha É, e agora muito cuidado, né? De janela Seria um pouco do... Olha aí Gelo, né? Uhum Então não entra água Só porque... Começa a ficar frio, né? Isso Aí eu acho que uma galocha De borracha Ou eles usam muito aqui E bota tipo ugg, né? Sim, que tem o interior Com aquelas... Aqueles pelinhos, né? E a gente vai aproveitar Que perto do local Onde a gente tava parado Ali no final da Alaska Highway Tem alguns banheiros Banheiros químicos Aqui no poço Então a gente vai aproveitar Esvaziar o porta-pote E depois sigo em viagem Sério? Sério? Eu preciso mostrar isso pra vocês Porque essa é a primeira vez Que eu vejo E um aquecedor Dentro do banheiro Aqui dentro Tá muito agradável Cara, maluco isso, né? E é um banheiro químico Então Távamos trabalhando A gente tava preparando Um vídeo que foi pro ar hoje A gente tá gravando esse vídeo Na terça-feira Quando a gente publicou O vídeo da fronteira Então acabamos demorando pra sair e tal Já tá tarde Mas o que que acontece? A gente não comeu ainda Porque nós não temos comida em casa Entendeu? A gente comeu o que tinha ontem E aí a gente fez fronteira Então não tinha carne E não tinha carne, ovos Essas coisas assim E não tem supermercado aqui Não é não ter supermercado Não tem mercadinho aqui Não tem nem loja de conveniência Nem loja de conveniência A única marcação que a gente achou de mercado Era dentro da base militar Então a gente até achou estranho Que a marcação dava aqui na estrada e tal Mas o mercado era pra dentro A gente não conseguiu entender muito bem Aí colocamos de novo a marcação E aí que a gente percebeu que ficava dentro da base militar E aí a gente não pode entrar Então o único supermercado que tem nessa regiãozinha aqui É dentro da base militar Aí eu fui pesquisar restaurante Pensei, vamos parar em um restaurante pelo menos pra comer Porque a gente tá com muita fome E aí a gente decide o que que a gente vai fazer E praticamente todos os restaurantes estão fechados Ah, tá fechado pra temporada? Não, consta como permanentemente fechado Bizarro, né? Então a gente vai voltar pro centrinho ali de Delta Junction Ver como é que é Ver se tem algum lugar pra gente comer Se acha um lugar pra comprar comida E aí a gente decide se vai seguir ou não Porque seria aí mais umas duas horas e meia de estrada Que daí a gente chegaria umas oito e meia, nove horas É, só que aí tem questão do gelo na pista Vai escuro, né? Tá começando a ficar escuro Então a gente fica um pouco de receio A gente tem comida A gente tem pipoca pra fazer Ah, então beleza Sobreviveremos Tendo pipoca e água, tá tudo certo Água a gente tem Fechou Cara, a lateral já tá bem limpa Mas olha a parte de trás E aí sim, ó Ele criou tipo uma crosta enorme de gelo Que maluco, né? A lateral provavelmente limpou na estrada É, então É que já vinha sujando bastante atrás Por causa de barro e tal Agora ao invés de barro e lama Tem gelo Mas vamos ver o que que temos de opção No The Cave Wine Bar and Grill Pouquíssimas coisas Tem um sabor que vai abrir Aparentemente Ele tá em construção Que bom seria se tivesse aberto, né? Mas não tem praticamente mais nada A gente viu uma conveniência bem pequena Mas aqui tem um carrinho de supermercado Tem uma loja de bebidas alcoólicas Aí eu falei pro Lapa A gente vir aqui Quem sabe na loja de bebida Tem algumas coisas Tem que ser de coisa congelada, sei lá Muito cuidado Aí aqui a gente achou uma parte Que tem um pouco de verdura Tem umas coisas frias embaixo Carnes, bacon, salsichas Coisas assim E em cima tem os produtos de higiene pessoal Tudo junto Exato Que loucura Aí tem ziplock Tem papel higiênico Papel toalha Tudo bem junto Sabonete líquido da Dove Doze dólares Shampoo e condicionador Dois em um? Não tem É uma incógnita É tudo bem confuso Os preços são tudo meio espalhados Tanto que a gente queria saber o preço dessa Inguiça aqui pra de repente fazer um cachorro quente E a gente não conseguir encontrar também Mas só pra ter uma referência Um pacotinho desse de salsicha aqui Com oito Dá sendo oito dólares Olha só Vivendo e aprendendo Já sabemos que agora no Alasca Se a gente não achar um supermercado É só achar uma liquor store E provavelmente encontraremos comida lá também A gente rodou até umas marcações do Elverlander aqui Mas a biblioteca que é uma das marcações Não dá pra chegar Por causa da neve E a outra marcação A outra também Porque não são todos os lugares onde eles passam a máquina Eles passam onde tem mais circulação de pessoas Pra abrir as ruas e os estacionamentos e tal Mas aonde tem as marcações São lugares um pouco mais remotos Digamos assim Menos usados E aí não foi maquinado Então a gente não consegue chegar Então rodamos, rodamos, rodamos Fizemos o que? Voltamos pra onde estávamos antes No pátio do estacionamento Da loja de bebidas Que também é um supermercado E que também é um restaurante E winery Que é uma adega de vinhos E a gente vai passar a noite por aqui Então pra amanhã Seguir viagem Até Fairbanks Então Até amanhã Bom dia galera Como a gente falou pra vocês ontem Ficamos aqui em Delta Junction mesmo Nevou hoje pela manhã Tá menos 6 graus E continua nevando Mas bem pouquinho agora Mas o sol já deu as caras Então logo logo Acho que vai estar um pouco mais tranquilo Pra gente sair Mas o chão que a gente está aqui No estacionamento é Puro gelo Então a gente tem que tomar Bastante cuidado Na hora de sair E na estrada também Pra evitar Ficar deslizando com o carro A noite foi super tranquila A gente está na frente De um lugar que está em obras Muito silencioso Quase ninguém anda na rua A noite aqui Pouquíssimos carros Rodando na rodovia Então apesar dos locais Que estavam marcados No ioverlander A gente não ter conseguido estacionar Esse aqui foi um ótimo lugar Pra passar a noite A noite A noite A noite E olha só uma coisa interessante Que eu percebi agora Não sei se vocês lembram Mas lá no posto Eu fui no banheiro Pra esvaziar o porta-pote E o banheiro tinha aquecimento E a obra aqui Está toda coberta com plástico E apesar de muito provavelmente Isso aí ser pra evitar Que neve caia lá dentro Todo esse plástico aqui Ajuda a manter o aquecedor lá dentro Funcionando em toda essa área Onde eles estão trabalhando Não sei se vocês conseguem notar Mas tem o barulho de um aquecedor Dentro aí da construção E dá pra ver Que o plástico está meio inflado Nessa parte aqui Então é interessante Ver como tudo precisa Ser um pouco diferente Por causa das baixas temperaturas Por aqui No geral Eu tenho achado o pessoal aqui Bem amigável O pessoal passa e cumprimenta A maioria das pessoas Que está entrando num lugar Ou saindo Segura a porta Sabe pra gente entrar São educados Que é o que a gente sentiu um pouco Quando entrou nos Estados Unidos No Texas Em alguns outros estados Não é exatamente assim Muda um pouco Normal Questão cultural mesmo Mas é que eu tenho percebido isso Pelo menos nessas primeiras cidades Onde a gente parou Mas agora Vamos pegar a estrada Sentindo Fairbanks Inscreva-se Inscreva-se mas finalmente chegamos em Fairbanks a gente vai passar uns dias aqui não sabemos ao certo que nós vamos fazer nem para onde vamos depois isso tudo a gente vai compartilhando com vocês nos próximos vídeos tu já se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar nossa jornada pelo Alasca aqui na caixa de inscrição vai estar o link e o nosso cupom da Insider para você aproveitar e fazer as suas compras e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau E aí